DJ Aladim, o gênio dos beat Bom dia pra nós, abra a janela e o clima é de domingo Na hora de tiro do plástico, meu esportivo Nas cidades, jogo o que dá sorte, piteira de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me divino Que o meu coração partiu em dois pedaços Um lado pra esputar e outro pra carrocar Vou fazer o que? Sou diferenciado Não tenho mais tempo pra ficar desocupado Lembro daquela noite, 70, não vi se despedir Mas toda vez que me olhava, cê só prolongava esse nosso fim Para de estourar xandão pra tentar vir mudar o clima por aqui Sei que só felicidade, esse olhar sincero se resume a mim Olha pra minha cara, rico, bem novo, vê se eu quero ter namorada Ronco e me divirto, gasto dinheiro e tenho várias Para de graça nessa ideia de vir disputar Não tenho motivo dessa briga se minha land tem mais sete lugar Ela se mora, se sente meu cheiro Fraga sua cara, te bato saudade Lembra daquela foto no espelho Memórias fortes foram eternizadas Ela sonha comigo, vai pras baladas pra tentar distrair Mas quando deita na cama, meu rosto na mente não te deixa dormir Eu sigo o pleno, calmo sempre, semblante fechado Minha defesa é Deus e eu mesmo, de acasão cromado Segunda, segunda, mais sexta, sempre tô culpado A novinha que eu gosto muito brota no barraco Se surpreendeu que o barraco virou a pena análise Se surpreendeu mente de rico e a cara de tralho Fiz uma tatu, se apaixonou na pele, foi lançado E ao vivo e corizo uma história bem melodramática Onde é pra nós? Abra a janela e o clima é de domingo Na hora de tiro do plástico, meu esportivo Na cidade jogo o que dá sorte, pita e irá de vida Não tenho tempo pra ficar triste, eu sempre me indivíduo Diretamente, restante Love Fuck DJ Aladdin, o gênio dos beats